Tu arrumou muitas brigas por causa do Ronaldo, por exemplo, as pessoas não acreditavam que você estava fazendo uma contratação, que ele estava gordo, ele estava não sei o que. É, porque no Brasil o futebol, o que eu digo, se as leis que querem pôr no futebol, o que exige do futebol, exigissem do país, talvez nós seríamos um país melhor. Então no futebol é pra ganhar amanhã, no futebol não dá tempo de esperar nada e joga quarta-domingo e na quarta-feira você perde um gol, você é um perna de pau, no domingo você faz dois gols, você é um ídolo e você não é nem um perna de pau, nem um ídolo. Eu tenho que ter um pouco de paciência no futebol, infelizmente parece que as críticas rendem e ficam mais fortes, quando é só pra meter o pau pra criticar. E obviamente contratar o Ronaldo era um risco muito grande, na mídia principalmente os caras não acreditavam, e tem os antes, os antes não se conformavam. E tudo isso juntando, e o Corinthians dá muita mídia, mas eu briguei com muita gente, realmente discuti com muita gente, mas depois todos tiveram que ficar quietos e engolir, porque o Ronaldo realmente foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão paulista, em 60 e poucos jogos fez quase 40 gols, então é... Eu me lembro ele fazendo aquele gol subindo nas grades ali, com aquela... Ele foi o primeiro gol contra o Palmeiras. O primeiro gol contra o Palmeiras.